Hoje nós vamos fazer juntas um pirulito amigurumi. Porque docinhos são uma delícia e remetem diretamente à infância. Esse pirulito amigurumi super fofo veio pra aumentar a nossa coleção. Já temos picolé, o bombom e a bolacha recheada que foi a que começou toda essa história. Tu já viu? Eu vou deixar os links aqui nos cards pra tu poder acessar depois, tá? O pirulito ganhou a enquete que eu fiz semana passada lá no Insta. Ele ganhou de lavada da pimentinha. Como tudo que eu trago aqui pra gente fazer juntas é muito fácil e rápido também. Quase nem precisa contar pontos, tu acredita? Pois então, bora pra mesa e vamos fazer juntas um pirulito amigurumi. Já tô aqui com o meu fio 100% algodão, vou deixar o tex aqui embaixo pra tu saber ter uma referência. Mas é muito importante pra quando tu for fazer essa parte aqui do pirulito, que é o sabor dele, usar uma agulha meio ponto menor do que tu tá habituado a usar. Eu com este fio, com este tex, eu uso a agulha 3, mas aqui eu vou usar a agulha 2,5. Muito importante pra tu teres um bom resultado, tá? Vou fazer então o anel mágico, faço o X em torno do meu dedo indicador, seguro em cima do X, espeto a agulha embaixo, laço e torço. Laço de novo pra prender. Já posso tirar do dedo agora, desenrosca sempre esse fiozinho pra dar um melhor acabamento à tua peça. E eu vou tecer o quê? 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, 1, 2... Ai, não foi esse 2 que ficou preso. Agora sim. 3, 4, 5... E 6 pontos baixos tecidos no anel mágico. Opa, agora sim, o Bria está escapando hoje. E aí agora eu vou fechar o anel mágico. Lembra de não zerar pra não dificultar a segunda carreira. E a segunda carreira é uma carreira de uma sequência de aumentos. Não é só aumento, como a gente está acostumado a fazer. Aqui eu vou começar, sim, com um aumento. Vou tecer um aumento aqui. Um aumento significa tecer dois pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, aqui tem um aumento. Agora eu vou tecer dois pontos baixos. 1 e 2. E vou repetir essa sequência. Um aumento, dois pontos baixos. Um aumento. E agora, então, com dois pontos baixos, termino a carreira de número 2 com oito pontos. Agora, muito, muito importante. Tem várias partezinhas nesse começo que precisa da tua atenção. Depois é só tecer, já vou te contar. Mas nessa parte aqui, tu vai zerar o anel mágico bem fechadinho. E aí tu vai virar a peça. Tem que ser agora, tá? Não deixa pra depois. Porque tu não vai conseguir virar depois. Se tu faz uso do marcador de plástico, agora é hora de posicionar. Se não, traz o rabinho dano mágico aqui, como eu. Pra saber onde é o início e o fim das tuas carreiras. Agora, gurias, é só tecer, tá? Não tem mais contaponto. É ponto baixo sobre ponto baixo. São carreiras retas. E tu vai tecer até a carreira de número 36. Só com ponto baixo, tá? Não tem que contar. É só tecer. Vai ficar uma tripa bem comprida. Que eu já vou te mostrar. Que eu vou terminar de tecer aqui. E aí eu te mostro como fica super, super comprida. Pra tu ter uma noção de tamanho também. E não precisar ficar contando a toda hora, tá? Vou tecer aqui. Tu tece aí. E aí a gente volta pra fazer o cabinho, tá bom? E eu te surpreendo e volto antes aqui. Teci seis carreiras. Porque é importante. A cada mais ou menos seis carreiras. Não precisa contar. Tem esse pedacinho assim, ó. Tipo um dedão, né? De tecido. Tu afrouxa o teu ponto aqui. E começa a rechear. Porque se tu deixar pra rechear. Só no final, depois de tecer. Vai ser bem difícil de conseguir passar a quantidade de recheio que tu precisa. Nesse buraquinho pequenininho, tá? Vou fazer o uso do meu lápis aqui. Meu lápis com borracha. Que ele firma bem a fibra. Não escapole. E eu consigo então rechear sem dificuldade. Tá? Faz aí o uso do lápis também. Não recheie até o topo. Porque senão vai ficar difícil de tu tecer a próxima carreira. Mas já tem, ó. Aqui tá bem recheadinho. Bem firminho. Precisa ficar firminho pra ter o resultado. Que eu quero depois no final com o pirulito pronto, tá? Então faz isso. Vai tecendo. E vai recheando ao longo do tempo. Tem um pedacinho já considerável. Como esse assim que a gente viu. Mais ou menos um dedão. E aí recheia. Tece mais um pouquinho e recheia. Se tu tem dificuldade em fazer peças pequenas. Porque a gente não tem como pegar dentro. Eu queria dizer só espetar a agulha pra cima. Tá vendo? Eu não espeto pra frente. Eu laço. Teço o meu ponto. Vou pro ponto do lado. Fecho ele. Tá vendo que eu fui girando a peça? Ó. Teci um pontinho aqui. Vou de novo. Tá? Agora eu dou uma viradinha. E aí eu teço o próximo. Dá pra tecer dois assim seguidos sem virar. E aí eu giro de novo. Pra conseguir ficar com os próximos pontos aqui pra frente. E aí assim. Eu não pego a carreira de trás. Precisa botar meio na diagonal, né? Porque senão eu vou acabar pegando o ponto ali atrás. Mas funciona super bem, tá? É bem tranquilo. Vou girando a peça. Enquanto eu vou tecendo. E aí a gente chega rapidinho lá. Nas 36 carreiras. Olha como fica comprido. São 36 carreiras de 8 pontos baixos. Tu vai ter alguma coisa parecida com isso. Preciso te mostrar que eu recheei só até a carreira de número 35, 34, mais ou menos. E essa pontinha aqui, ó. Já finalizei o meu ponto. E cortei um fiozão comprido. Porque a gente vai amarrar, costurar, fixar a parte do sabor com ele, tá? Mas então não recheie até o final. A boquinha fica aberta assim mesmo. Porque a gente vai costurar aqui, ó. Fazer esse acabamento, tá vendo? Então precisa ficar aberto. Nós não vamos fechar. Não vamos fazer anel mágico simulado. É só um tubinho mesmo, tá? E o cabinho é exatamente igual. A receita é igualzinha. Só que em vez de tecer 36 carreiras, tu vai tecer 10 carreiras. E tu vai usar um fio mais fino. Vou deixar o tex aqui embaixo. Pra tecer esse aqui, eu usei agulha 1,75. Que é a própria indicada pra esse fio mais fino. Pra gente poder ter essa proporção de diferença. Porque se eu tecer com esse mesmo fio, vai ficar muito grosseiro. Pensa um cabo super grosso assim. Num pirulito. Umas fibras aqui, escapuleira. Num pirulito tão pequenininho, tá? Então precisa ter essa diferença. Ai, Mariana, eu tenho dificuldade em tecer com agulhas finas. Agulha 1,75. Não vai rolar. Então o que é que tu faz? Tu usa um fio mais grosso pra tecer o teu sabor. E aí tu consegue tecer com uma agulha maior o cabinho também, tá? Por exemplo, se eu tô usando aqui a agulha 2,5. Num fio que eu uso a agulha 3, normalmente, pra tecer o sabor. Tu vai usar, então, um fio que tu usa a agulha 4, que tu usa a agulha 4,5. E aí vai diminuir um ponto, né? Pra ficar bem apertadinho, como eu já te contei. E aí tu consegue tecer aqui o cabinho com um fio que tu usa a agulha 2,5. E aí tu vai conseguir ter essa proporção. Bora montar esse pirulito logo? Bora. Agora, pra montar, eu tô com alfinetes aqui, esses bem lindos de coração, pra ajudar a manter tudo no lugar. Então eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos na segunda, terceira carreira e vou botar pra dentro, tá? E a gente vai, obviamente, enrolar, como tu já tava imaginando, tá? Tem que segurar, ele oferece resistência, tá? Mas tu segue aqui enrolando e segurando, ele vai fazer força contra, mas nós somos mais fortes e conseguimos, tá? Então eu peguei aqui, agora sim, eu venho com os alfinetes e vou atravessar. Cuida pra não espetar teu dedo, por favor. Assim, exatamente como eu fiz agora. Cuida! Não te espeta, tá? E aí eu vou espetar aqui os alfinetes, que é pra manter no lugar, tá? Então agora eu vou pegar o fio, vou pegar a minha agulha de tapeceiro e a gente vai fazer essa costura aqui pra fazer o fechamento do pirulito, tá? Do sabor. E aí eu vou te mostrar como manter tudo isso no lugar, sem a ajuda dos alfinetes, óbvio. Então aqui, ó. Prendi direitinho. E eu vou, então, ajustar essa ponta. Vou pegar aqui na lateral. E agora eu vou pegar só esses pontos de fora. Esses aqui eu ignoro eles, eles vão ficar escondidos lá pra dentro. Não vai usar eles pra costura, tá? Só os de fora. E vou puxando aqui. E aí é isso. Tu vai costurando cada um desses pontinhos aqui, justos lá com os outros pontos da cobrinha, tá? Vai voltando no mesmo ponto e seguindo adiante. E aí tu caminha no de cima. Com esta costura feita, o pirulito já tá quase pronto aqui o sabor dele, tá? Só que aí a gente precisa... Vou pegar os alfinetes aqui, deixa eu te mostrar. Ele tá firme, mas se eu apertar aqui, ó. Ui, vai escapulir. Segura aí. Então eu vou pegar a agulha e vou passar aqui no meio e vou atravessar, tá? Busca fazer mais no meio. Aqui já tava muito na ponta. Busca fazer mais no meio, que é pra não ficar aparecendo o fio, tá? Então eu vou passar. É difícil, é durinho, mas dá pra fazer. Aqui, vou apertar aqui, vou empurrar com o meu alicate e já aproveito ele aqui pra puxar lá do outro lado. Pra não sofrer, não machucar as minhas mãos. Assim eu vou fazendo um zigue-zague, só que cuida pra que vá de acordo com o ponto, tá? Segue o desenho do ponto pra não ficar aquele fio meio perdido, assim, que a gente nota, tá? O cliente nota, ele não sabe o que é, mas ele nota que tá esquisito. Vou fazer esse zigue-zague e testando. Tem alguma parte que tá saindo ainda? É, esta parte que tá saindo. Então eu preciso costurar mais um pouco aqui. E vou seguir até que eu faça a pressão lá atrás e nada mais saia do lugar. Por isso que a gente precisava de um fio grande, tá vendo? Pronto, tô satisfeita, tá bem firminho aqui no lugar, não vai sair mais. Aí eu vou trazer esse fio lá pra aquele rabico ali e vou fazer os acabamentos, deixar tudo certinho pra não escapulir. Eu já te ensinei a fazer isso aqui e aí eu volto pra te mostrar como é que a gente fixa o palitinho, tá? Pronto, já tô com o cabinho aqui na minha agulha de tapeceiro, finalizei aqui a parte do sabor. E aí eu vou botar o cabinho aqui assim, ó. Tá vendo? Eu tenho essa lateral que a gente costurou e tenho essa voltinha. Cuida pra não ficar torto porque fica esquisito, tá? Deixa essa voltinha o mais retinho possível porque se deixar assim vai parecer que tá estranho. Assim não é como os pirulitos vêm, eles vêm aqui, ó, normalmente nessa ponta aqui perpendicular, né, ao meinho. Então é isso exatamente que eu vou fazer. Posiciona antes pra ver onde é que encaixa melhor. Aqui pra mim é dessa forma que tá encaixando. Então eu vou botar automaticamente no ponto que tá saindo ali o meu fio. E agora, gurias, sem mistério, tá? É postura básica, costura normal, vai pegando todos os pontos e costurando junto com o pirulito. E é isso que eu vou fazer aqui e eu te mostro depois. Ele bem prontinho e bem bonito. Eu te falei que era simples, não falei? Não precisa contar ponto nenhum. É só tecer as duas primeiras carreiras, só que tu conta. E depois vai tecendo e vai ser feliz pra fazer essa lindeza. E tá pronto o pirulito amigurumi mais fofo de todos os tempos. E aí tu pode variar os fios, fazer mesclado aos tamanhos. Lembra que eu te falei? Usa um fio mais grosso e aí então tu consegue fazer um fio mais grosso no cabinho também. Pode fazer inclusive com troca de cores. Olha quanta delícia! Bora conversar mais um pouquinho. Eu não te disse que era fácil. Chega a ser bobo, né? Agora tu já imaginou esse pirulito como um mordedor. Guria, não tem como não abrir um sorrisão a ver um bebê agarrado em um desses, não é? Ele é perfeito pra lembrancinha de aniversário também. Fica lindo de chaveiro. E um farolzinho com ele vai ficar muito especial. Rápido, fácil, baratinho, enche os olhos, mexe com a imaginação e instiga os teus clientes porque remete à memória afetiva. Eu tenho certeza que tu aí foi longe, lembrando de coisas boas do passado, enquanto te lambuzava com um pirulito. Esse tipo de peça fica linda pra compor cenário e é venda certa, pecinha lucrativa de verdade. Tu já sabe, né? É pra isso que eu tô aqui. Pra te ajudar a fazer dinheiro com os amigurumis e até realizar o sonho de viver de crochê. Porque sim, é possível viver cercada de fofuras. Beijo! Tchau! Tchau!